Fala galera, entro bom, aqui quem vos fala é Gabriel Foligno, vamos para mais um vídeo desse canal, seguindo aqui com o nosso personagem Showmoo E se você ainda não é inscrito no canal, vai lá e dá essa moral pra gente, se inscreve no canal, deixa seu like e comenta qual é a coisa que vocês quiserem aí nos comentários, ok? Bom, primeiro eu quero pedir desculpa pra vocês que aconteceu um problema, e o que foi? O vídeo que eu tava gravando, que eu gravei hoje sobre o personagem, ele deu um erro muito grave e eu não consegui arrumar, então eu acabei perdendo esses dados, ok? Porém, o que eu disse lá, eu vou voltar pra falar pra vocês, é o seguinte, eu fiz a capa divina e já coloquei as gemas da gula, As gemas da gula, aquelas que quando a gente rodou a roleta do tesouro, nós pegamos essas gemas da gula, ok? E pra fazer a capa divina, lembra que eu já tinha feito a capa ofensiva ontem, tá? E hoje eu acabei concluindo a capa defensiva e desta forma eu fiz a capa divina. Pra fazer a capa divina não é difícil, basta você ter as duas capas, ok? Depois clicar em relíquia, arrastar a capa defensiva pra cá, ok? Eu não tenho ela aqui, mas a capa arrasta pra cá. E você vai precisar de três itens, no caso, pra você fazer essa capa divina. A capa ofensiva, a capa defensiva, o ouro derretido que você tem aqui, você vai precisar de cem, ok? De cem e também vão precisar de dez capas divinas, ok? A capa divina tá aqui, deixa eu ver. Aqui ó, fragmenta da capa divina, vocês precisam de dez desse aqui, custa cem kai de cash, ok? E dessa forma eu fiz aqui a nossa capa divina, ok? Depois eu precisei abrir os slots dessa capa divina. E pra fazer isso, vocês não vão precisar de variação de socket maior, pelo contrário, vocês vão precisar da menor. E qual é a forma de vocês conseguirem essa menor? Largando é ficar em mapas de baixo level, ok? Você matando os mobs elite, vai ter chance de dropar as varinhas de socket menor, ok? Que são essas aqui ó, varinha de socket normal. Então vocês vão precisar mais ou menos umas quase 500 aí, pra vocês abrirem todos os slots da capa, ok? Feito isso, eu concluí aqui e coloquei as gemas da gula. Dentro do sistema da capa tem outro sistema, que é esse aqui, ok? Aqui ó, deixa eu ver aqui. Que são esses seis, ou são esses cinco círculos aqui, ok? Onde cada um deles dá um atributo diferente. Isso aqui eu também nem tinha gravado porque eu tava abrindo. Então você vai precisar exclusivamente pra upar esse sistema aqui, muito fácil. Vai precisar no caso aqui ó, de seda de ouro, ok? E vai precisar também aqui de ouro derretido. Lembrando que esses itens você consegue pegar dentro da paisagem, ok? Ou quando vem evento, alguma coisa do tipo. Então a gente vai upar primeiro esse aqui. Vou botar todos os nível 10. Aqui ó. O level máximo desses aqui é nível 30, tá? Mas eu já vou deixar nível 10 pra vocês terem uma noção de como vai. Como esse aqui gasta, tá? Vocês podem comprar isso aqui no cash? Pode, mas não vale a pena. É melhor vocês pegarem na paisagem. Tá bom? Ó, botei todos os nível 10. Bonitinho, tá? Deixa eu ver se aumentou alguma coisa aqui. Na verdade não, porque é rio. Ah tá, uma outra coisa que aconteceu aqui. No momento que eu peguei o level 150, eu já tava imperador. Então o que eu fiz? Eu botei a manopla mais 15, tá? E as almas unidas que eu tinha no meu personagem, eu coloquei todas na manopla. Dessa forma eu peguei um pouco mais de 5k. Porque agora eu tô sem capa, por isso que o atributo desceu aqui. Ok? Bom, eu vou voltar aqui pra todos os atributos. Eu vou gastar tudo que eu tenho aqui em todos os atributos. Ó, nível 30, botei no level máximo, tá? Ó, aumentamos até pra 5kk aqui. E esse outro aqui de ataque físico, eu também vou focar nele pra agora, tá? E depois eu foco no resto. Pra você conseguir pegar o level máximo. Ó, peguei o level máximo. Aumentou também, ó. Eu peguei mais 100k aqui. O restante que tem aqui, deixa eu ver aqui. Vou botar o HP também, que é bom. Acabou. Ó, talvez não. Acabou mesmo, tá? Dessa forma aqui a gente fez isso. Agora vamos equipar a nossa capa. Pronto, ó. Vamos pra 5.3kk de ataque. Isso foi basicamente o que eu fiz. Eu não fiz nada além disso, ok? Dessa forma aqui a gente ficou blindão. Ok? Bonitinho na fita. E a gente ficou dessa forma aí. Bom, agora eu já queria deixar avisado pra vocês que como meu baú tá muito cheio, eu preciso dar uma esvaziada. Então o que eu vou fazer? Durante... Isso eu não vou gravar porque é muito chato, tá? Eu vou tá evoluindo nessa asa aqui, que é a asa incandescente. Ela é muito mais faca que a minha. Eu não vou nem tão cedo, eu vou precisar trocá-la. No caso, a asa do guardião veterano. Então, eu vou permanecer com ela. Só vou evoluir mesmo pra poder esvaziar um pouco o meu inventário. Tá bom? Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpa novamente por não ter gravado todo o processo, porque realmente deu um problema. Não esqueçam de se inscrever no canal e dar aquele like. Valeu, galerinha. Partiu. Fui.